Nesse vídeo eu vou te explicar como tornar a sua concorrência irrelevante. É o seguinte, primeiro porque eu estou falando sobre isso aqui, porque na semana que vem eu vou fazer o workshop Aumente Suas Vendas, que é um workshop para empreendedores ou aspirantes a empreendedor. E eu estou conversando aqui com você, ontem eu fiz inclusive um vídeo explicando sobre um truque mental que você pode usar para vender mais. E agora que eu vou explicar para você um conceito relacionado à concorrência, uma das grandes dores de muitos empreendedores é exatamente isso, a concorrência. Nossa, mas o fulano lá está fazendo mais barato que eu. Isso para muitos é um problema. Como você para de se preocupar com a concorrência? É possível. Eu vendo algo e eu não estou nem isso aqui preocupado com a concorrência. Muito pelo contrário, entre aspas, concorrência, muitas vezes a gente tem parcerias. Então é sim possível. E eu vou te explicar um conceito aqui que vai te ajudar com isso. Existe uma frase ou duas palavras que resumem isso aqui que eu vou te dizer, que é isso aqui, conexão emocional, isso faz com que você pare de ficar preocupado com a questão da guerra de preços. Você pare de se preocupar em sempre ter que abaixar o preço dos seus produtos. O que é isso? Boa parte das vezes as empresas têm uma conexão simplesmente racional. O que é o racional na hora que você vai fazer uma compra? Dependendo do que você for fazer. Por exemplo, você vai comprar uma geladeira. Você tem a mesma geladeira em vários lugares. O que é que você vai fazer? Qual que é o lugar que está mais barato? Vou lá e compro. Simplesmente racional. Certo? Quando você cria uma conexão emocional, isso muda completamente. Aqui eu não vou te explicar em detalhes como cria essa conexão emocional, mas eu vou te dar exemplos aqui que você vai entender. No workshop eu vou explicar isso aqui de forma mais detalhada. Mas olha só um exemplo para você ver como que isso aqui é relevante, o que aconteceu comigo quando eu fui trocar de carro. Eu queria trocar de carro, só que o carro que eu estava querendo eu não encontrei, não vi ele aqui na minha cidade e tal, só via pela internet, no YouTube e tal, fotos, mas eu queria ver mesmo, deixa eu ver mesmo como é que é aqui o espaço interno, enfim. E um dia eu estava indo no supermercado e eu já estava tão na minha mente que eu passando assim, o carro nem estava na rua, ele estava dentro de um local assim, que é local para limpeza de carro e tal, e eu bati o olho e falei, nossa, aquele é o carro. Eu dei uma parada assim, eu olhei e falei, é ele mesmo. Eu fiquei pensando assim, nossa, podia ir lá, olhar o carro e ver como é que é e tal, mas queimei assim, falei, pô, mas será que sim, será que não? Falei, deixa eu ir lá no supermercado, fui no supermercado, quando eu voltei, passei para o mesmo lugar, o carro estava lá ainda, aí eu não aguentei, falei, não, deixa eu parar aqui para ver, fui lá, é um local de limpeza, de estética automotiva como um todo, não só limpeza assim, mas cristalização e outras coisas, e aí eu fui lá e perguntei para o rapaz, falei, cara, eu estou querendo comprar um carro tipo esse aqui, tem como dar uma olhada nele, alguma coisa assim? E ele falou, não, acho que tem, inclusive o carro é do dono do lugar aqui, ele está ali, se você quiser falar com ele, fui e perguntei, e o cara foi extremamente educado e solícito e falou o que eu perguntei e o que não perguntei sobre o carro, ele falou, tudo, 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 deixou eu entrar, sentar no banco do motorista, olhar o espaço interno, olhar porta-malas, olhar na frente, absolutamente tudo, absolutamente tudo, e depois de um tempo eu fui e comprei esse carro, o que aconteceu, depois de algum tempo, eu fui lá nesse rapaz e fiz um serviço de estética automotiva com ele, por que Fabrício, por que você fez esse serviço com ele? Foi por uma questão racional? Não, foi por uma conexão emocional, ele me ajudou antes, essa é uma das formas de criar conexão emocional, ele me ajudou, ele não, sabe, ele não falou, ele não vendeu nada, ele não vendeu nada, ele só me auxiliou ali com a questão do carro, ele não vendeu num primeiro momento, não vendeu num primeiro momento, ele criou comigo uma conexão emocional, e aí, por que que eu falo com você que isso torna a concorrência irrelevante? Quando eu fui fazer o procedimento de estética, eu não, você acha que eu analisei, tipo assim, pô, será que ele aqui vai cobrar tanto, e o outro vai cobrar tanto, e o outro, não, e isso não tem nada a ver com questão financeira, não é por ter mais ou menos que ninguém, é por uma conexão emocional, você, possivelmente, já fez isso várias vezes também, várias vezes, quando você tem uma conexão emocional, o preço, ele, não é que ele, é óbvio, né, vamos supor, vamos supor que o trabalho normal que ele fosse fazer lá, vamos supor que seja 100 reais, na maioria dos lugares, e lá ele cobre 500, é lógico, não vou ser idiota de fazer isso, não é isso, não é que o preço é completamente irrelevante, mas ele não é tão relevante do que quando você tem apenas uma conexão racional, sabe, não é aquela coisa de você olhar, por exemplo, aí eu vou na Casas Bahia e uma geladeira tá 2,500, aí eu fui lá, sei lá, num Magazine Luiza e a geladeira tá 2,450, não, eu vou comprar na Magazine Luiza porque tá 50 reais, não, quando acontece isso daqui, isso, a questão do preço é deixado um pouco de lado, tá, então, isso aqui tem N benefícios, questão emocional tem N, N, N benefícios, além da questão de você aumentar, poder aumentar o seu lucro, você cria, muitas vezes, uma audiência, né, essa questão de criação de audiência, né, uma técnica que eu chamo, né, de técnica do jardim, né, essa é uma das formas de criar conexão emocional, técnica do jardim, o que é a técnica do jardim? Na maioria das vezes, imagina aí, um exemplo aqui bem, né, ó, borboletas, né, imagina os clientes como borboletas, estão aí voando por aí, o que a maioria das empresas fazem? Quer caçar borboletas de tudo quanto é jeito, quer capturar borboletas de tudo quanto é jeito, enquanto a forma mais eficiente é você criar um jardim, você criar um local para que essas borboletas, possíveis clientes, estejam ali confortáveis, eles venham até você e isso facilita bastante para você vender para eles, é óbvio que quando você usa essa técnica aqui e qualquer uma outra, não, ah, quer dizer que 100% das pessoas vão comprar? Não, não, mas um exemplo de técnica do jardim é exatamente isso daqui, esse canal do YouTube, né, no momento que eu estou gravando aqui hoje, tem 212 mil inscritos, quer dizer que esses 212 mil pessoas vão comprar alguma coisa de mim? Provavelmente não, mas, pô, e se 20% comprar? E se 10% comprar? E se sim? Então, já muda o jogo completamente, tá? Então, isso aqui eu vou explicar também mais em detalhes, mas só para você ter uma ideia de como você cria essa conexão emocional, muitas vezes é produzindo conteúdo, ajudando a pessoa, antes de vender para ela, exemplo prático, antes de você, se você tem uma loja de roupa, antes de você falar, olha, compra essa roupa aqui, imagina se lá no seu Instagram, por exemplo, você fala, olha, 3 dicas para você que está, sei lá, vamos supor que, ah, você está um pouquinho acima do peso, 3 dicas de roupa que vai disfarçar um pouco, por exemplo, ou, ah, 5 dicas de roupa para você usar nos dias que estão frios, exemplo, tá? Tudo tem técnica para você saber exatamente que tipo de conteúdo fazer, mas quando você faz isso, você está fazendo exatamente o que o rapaz lá do carro fez comigo, criou uma conexão emocional e isso facilita bastante a venda. Beleza? Isso aqui não é nem 1% do que a gente vai conversar no workshop Aumente Suas Vendas. Então, se você é empreendedor ou se você tem intenção de ser, cara, não perde, não perde. Vai ser isso aqui ao extremo, a gente vai aprofundar nisso daqui, aprofundar bastante, tá? Então, se você ainda não faz parte, clica no link que está aqui abaixo, se inscreva no workshop, vai começar segunda-feira agora, dia 7, é online, é de graça, mas é preciso você participar de um grupo de WhatsApp para receber os links e para ter acesso ao grupo, basta você clicar no link que está aqui na descrição. Fez sentido essa conversa aqui? Deixe um comentário aqui abaixo, eu gosto muito de saber o que você está pensando e se fez sentido, dá um like aqui no vídeo. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.